E aí pessoal, beleza? Mudinho aqui Bom galera, eu sei que saiu uma intro épica Que estão me falando, o pessoal me mandou mensagem no Facebook No Twitter, no Instagram Em tudo, o pessoal me mandou mensagem Só que eu estava trabalhando, trabalhei bastante pra poder Não trabalhar amanhã, pra gente poder ficar aqui jogando Fazendo live, fazendo vídeo o dia inteiro Amanhã não, hoje, a partir de hoje Se tudo estiver certo O contador da PSN ali, está marcando que vai sair Uma hora da manhã, né? Se sair tudo certinho Então uma hora da manhã a gente vai estar ao vivo, vai jogando Eu preferi que fosse 4 horas da manhã porque Dava pra eu dormir um pouquinho, descansar Mas vamos lá, vamos ver que vai dar Uma hora da manhã a gente vai estar aí ao vivo já, jogando Eu ainda não assisti a intro, vou fazer o mesmo esquema Eu esperei o dia inteiro agora Pra poder assistir com vocês, então Vamos lá Minha santa da bicicleta, me ajuda Me fala, olha que tá pica, vamos ver Ih Um cruzinho, amigo Vai cagar ali, ó, cagou Ué Barco Caramba Caramba Paralho Que que é isso, gente Ué O que que tá acontecendo aqui, meu Deus Caramba Ué, pegaram um soldado Caramba, os caras são pica mesmo Doente só aquele soldado, cara Paralho Caramba Ouro tá comendo lá embaixo Bala subindo Ah, não Sabe ele, ativou o pano aqui Não Aí, lindo bicho, né Lindo, cara Dragão sempre é algo épico assim, dragão O que que é isso, cara? Ah, não Ah, não Aí, até que enfim Esse tem cara de Nicola de Bellão mesmo Esse tem cara Esse tem cara E é pica e sabe voar, ó Ó Sabe voar Paralho Não tô entendendo mais nada, galera Tô bugadão Ué É dragão, é Nicolai No robô Caramba, o que que é isso? O que que tá acontecendo? Ele tá encaixaçado, puto, ó Deu pra ler o que que tá na garrafa Fota Será que ele se reconheceu ali? Ah, o bicho tá muito velho, cara O bicho é ruim, hein Pensou duas vezes, olha lá Em atirar nos caras A diferença do tamanho dele pro dragão, cara Dragão é muito grande mesmo Muito Toma, seu lixo Calma aí que eu me arrepiei Calma Caraca Eu acho que foi a melhor intro de todas, cara Eletrizante Algo inspirado Os caras caindo do céu Já começou com o Nicolai aparecendo, né Que geralmente Os outros A gente tem que fazer o easter egg, né Jogar Pra aparecer os caras, né É E Sei lá Vamos de novo Isso aqui Broodirolg Endgross vai ser cortado Que isso aí dá merda no vídeo Vai Esqueça, Facebook Olha lá Abriu um buraco no espaço-tempo Um cruce hipernético Vem cair na galera E vem o barco ali Dá pra entender que veio Realmente veio direto A Zetsuboroshima, né Vem da ilha Barco Palmeira Corinthians Ó Tudo junto E tem uma praga do soldado ali também Que veio da onde, cara Ele tem jeito de soldado americano Ó O Corocomeno Isso aqui é uma realidade totalmente alternativa mesmo Porque, né Tem essa guerra aqui na rua Se tem dragão, né Eles foram muito pico aqui mesmo Acho que ninguém esperava essa entra aqui Jesus Eu tava ali Eu ia gritar, neguinho Caindo do céu Bom, o dragão não ajuda ele Mas parece que tá realmente a favor dos caras Porque Né, ele subiu ali E não atacou ninguém Lá embaixo Lá embaixo ele foi atacar direto O Nicolai Em 1.0 Ó Ele atacando fogo Ó Nicolai chapadão lutando O Nicolai chapadão lutando É uma cara de louco mesmo O Nicolai não sabe se mata zumbi ou dragão Ele mata tudo Nicolai é pica, vagabundo Rockzinho Maneiro Nicolai é contra todos, cara Fifo oral Vodca Pô, não consegui ler de novo Puta merda Os parceiros caíram ali do céu Eu acho que ele se reconheceu, cara Ele se reconheceu Ué Mas acho isso muito estranho, cara Eu se eu me visse, sei lá O mais novo, o mais velho Não ia ter intenção de me matar, né Queria saber o que aconteceu aqui, cara É, agora o dragão voltou aqui Mas acho que eles correram Eles correram de medo, né Deixa eu passar aqui devagarzinho Enquanto eu falo com vocês E sai Broodgrohe é ruim Broodgrohe é ruim Então, isso aqui não é uma análise, galera Foi só a reação Eu, sei lá, cara Essa foi muito Foi muito elitirizante, cara Eu não esperava isso aqui Os caras já caíram do céu Caramba, dragão Tirotei pra todo lado Que que é isso, cara Vamos torcer que esse mapa Esse mapa não tem como dar errado, cara Não é possível Não vai dar errado Já começou, pica Começou, pica demais mesmo Muito Então, mais uma vez Isso aqui não é análise Eu mesmo não consegui ver nada demais ali Acho que se eu parar aqui pra ver Pra examinar Eu vou achar coisas Mas não é mais o momento Tem que só editar esse vídeo aqui rapidão Sai pra vocês aí Vou lançar pra vocês Eu vou dar uma olhada aqui também No troféu que tem nesse mapa E como eu falei antes Se tudo der certo Uma hora da manhã a gente tá aí Ao vivo já Vai ter live, vídeo De manhã cedo Meio dia, de noite A live da noite é mais pica, né Porque de manhã a gente passa o dia jogando Aprendendo E a de noite já é melhor de todas Mas Quero contar com Com o apoio de vocês Valeu, galera Que lembração Um beijão Até mais, hein Tchau Tchau